David, como é que foi? Correu bem, gostei muito do prolo, que estava a escorregar um bocadinho nesta gravilha, mas diverti-me bastante. É o princípio de uma grande corrida, que é o Algarve, vamos ter agora 160 km de serra, onde tudo se passa e tudo acontece, e vamos ver como é que corre no final.